The best! O melhor do mundo, mais uma vez, pelo menos pela FIFA, não vai ser o Neymar. É isso aí, os indicados, novamente, adivinha quem? Messi, Cristiano Ronaldo, estão lá na lista. E a novidade desta vez é o polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, que ganhou a Champions do ano passado bem demais. Ó, o brasileiro Alisson, ele tá novamente entre os melhores goleiros, tá brigando pelo bicampeonato. E o Arrascaeta, do Flamengo, o uruguaio, tá na disputa pelo Puskas, do gol mais bonito do ano. Lembrando que a premiação acontece na quinta-feira que vem, casão! Quem vai ganhar a casa grande? Eu votaria no Lewandowski, que é o grande favorito. Ganhou tudo com o Bayern de Munique, faz muitos gols, tá numa fase excelente. Agora eu vou falar de uma injustiça. Eu acho que o Neymar tinha que estar no lugar do Messi. É verdade. O Leymar jogou mais bola na temporada passada que o Messi. Eu não tô falando que o Neymar é melhor que o Messi. Tô falando que na temporada passada jogou mais bola. Então ele deveria estar disputando ali no lugar do Messi. Não ia ganhar, porque o Lewandowski, o Bayern fez coisas impossíveis. Do time do Messi, inclusive. Exatamente. Então eu acho que ganha o Lewandowski, mas o Neymar merecia estar ali. Você acha que o Cristiano Ronaldo tá correndo por fora, então? É um risco pro Lewandowski, mas a Champions pesa muito. Então eu acho que o Lewandowski vai ganhar. Então, casão, é isso. Eu também acho que vai ser Lewandowski, viu, casão, esse ano, né? Porque eles aderram demais pro Messi, Cristiano Ronaldo. Eles querem manter essa rixa aí, deixar assim. Acabou o Globo Escorte, casão!